Fala aí pessoal, quem vos fala Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, vamos pegar todos os inimigos agora da espécies Concasts, beleza? Vamos começar? Vamos lá! Primeiro, Fan Rear, beleza galera? Esse inimigo tem 850.000 de HP, se você adquire ele, ele dá um status de win aí galera, vamos usar o Izuma aqui, ele dá esse golpe aí, tá? Fiquem espertos, a partir do momento que você adquire todos os lobos, beleza galera? É, como eu estou bem customizado aqui, só atacar tem que ter cuidado que ele é bem ágil, tá? Bem ágil mesmo, mas nada demais galera, overkill aí. Ganhamos a Agility Sphere, vamos direto, próximo inimigo, que é o Ornitolestes. Ele tem 800.000 de HP e você tem que ganhar ele, você adquire ele, é a partir do momento que você matou todos os lagartos, é... de espira. Ele vem pro teu inventário, não tem nada demais ele galera, só bater mesmo, overkill, beleza? Vamos para o terceiro agora galera, que é o Peter... Peter Ricks, molezinha. 100.000 de HP, adquire ele depois que você pegou todos os pássaros. Aí, foi de ralo. Evasão Sphere. Seguindo a Especial Convass, Ornette. Adquire ele a partir do momento que você conseguiu todos os insetos, tá? Ele tem 620.000 de força, só bater aí doído aí, vai rico. Vamos lá. Acho que só mais um. Beleza. Overkill aí galera. Adquirimos... É... Acurari Sphere. Agora... Vidato. Adquirimos ele... 95.000 de HP galera, um golpe só a gente vai matar ele. Tá vendo ó? Beleza. Todos os magos voadores, a partir do momento que você adquirir isso, ele vai ter ele aí já no teu Monster Arena. Beleza? MP Sphere que ele dá. O sexto. Oni. Eia. Todos os ex-ball. Se você matar, ele vai aparecer no teu inventário. No teu... No teu Monster Arena. E tem esse golpe aí de início aí galera. Que... Tentar desenrolar isso aqui. Deixa eu ver... Beleza lá. O... Tidus saiu. O que eu vou fazer aqui? Vou puxar... Vou puxar a Yuna. Eu vou matar logo ele. Porque ele só tem 150.000 de força. Pensei que o nosso amigo aqui ia estragar o nosso vídeo, mas... Então, tem certas peculiaridades aí, entendeu galera? Não fiquem espertos aí. Vamos lá. Seguindo. Esse é mais complicado galera. Jumbo Flan. Vamos lá. Vou aproveitar que a Yuna já tá ajudando... O que a gente vai fazer galera? Aqui é a gente invocar... É o que eu tô fazendo aqui. Volta. Beleza. Vamos invocar aqui. Anima galera. Esse... O Jumbo Flan na verdade ele tem... É... Depois que você pega todos os Flans. Ele vai aparecer. Beleza. Ele tem 1.300.000 de força. E ele tem uma resistência. Tanto ataques físicos. E ataques mágicos. Então melhor estratégia pra você galera. Vamos invocar o Anima. E o Anima vai resolver aí. É... Tomara que o seu Anima aí já tenha hache. É... É... Vamos ver aqui. Aqui. Isso. Vou dar hache pra ele ficar mais rápido. É importante galera. Porque no final ele vai começar... Você vai ver que ele vai começar... Vamos começar a atacar aqui. Vai começar a se curar. 2 aí. Se você quiser vir com overdrive também pode vir. Não tem problema com overdrive do Anima cheio aí. Mas o... Acredito que não vai... Não vai resolver muito. Acho que eu tô lembrando aqui que eu testei. É... Não resolveu. O melhor mesmo é o Pain mesmo. Esse aqui. Vai tirar um dano... De 100.000 dele aí. É a melhor estratégia. Tem uma estratégia que... O que que acontece? Você pode botar Reflect em você. E ficar jogando magia em você. Que vai refletir nele. Tá? Eu não gosto muito não. Eu sou muito prático. Então... É... Minha intenção é... Abrir logo aqui. A gente pegar logo o Nemis. Vamos lá. 1.300.000. Ele vai ter tirado já uns 800.000 já. Se eu não me engano. Vamos ver. Essa batalha aqui é um pouquinho mais... Demorada, galera. Esses inimigos aqui específicos. Especial Conquest. Eles são mais fortes. Do que... O nosso vídeo anterior. Beleza? Mas... Nada de se desesperar, não. Vamos ver se vai agora. Mais um. 1.000. 1.000. 1.000. Deu o último aí pra cima da gente aí, galera. Vamos ver quanto de dano aí que vai tirar. Tirou muito não? 853. Continuando a nossa estratégia aqui. Daqui a pouco ele cai. Mais uma. 1.000. 1.000. 1.000. Última aí de novo. Beleza, galera. Conseguimos. Demorou um pouquinho, mas... Deu bom aí. Ganhamos... Dark Matter. Agora vamos pro nosso oitavo inimigo. É o... Negan Elemental. Você vai conseguir ele depois que você pegar todos os elementais, galera. Ele tem... 1.000.300.000 de força. Ele tem um contra-golpe aí. Última. Vamos ver quanto que ele vai tirar de dano aí. Já tem... O último dele já é melhor um pouquinho. 550. 550. Mais um último aí. Mais um último aí. E aí O que é isso? Quatrocentos mil já. Contra golpe dele que é meio chato né galera. Mas é assim mesmo. Deixa eu ver o que a gente pode fazer pra minimizar isso aqui. Vamos dar Flare pra ver se ele tem contra golpe. Não, ele não tem contra golpe se a gente usar magia galera, então vamos usar magia. Vamos usar Flare de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos usar doble cast, porque ele vai fazer o que a gente use, vai dar a oportunidade de a gente usar duas vezes a magia, então automaticamente a gente vai tirar um dano maior já que ele não tem contra golpe com magia. Então, acho que vai ficar melhor assim. Beleza, vamos fazer com aca também. Dobre cast, Flare, podemos usar a ultima também, só que a ultima demora pra caramba pra aparecer na tela. Tá faltando um pouco galera, vamos lá. Dobre cast, tá um pouquinho lento, mas vai dando pra desenrolar aí, vai dando pra desenrolar aí, vamos lá de novo. Flare aí com o Rick, com o Rico. Estratégia é essa aí galera. Vamos ver se vai matar agora. Beleza. Matamos aí, essa foi a estratégia do Omega Elemental aí. Beleza, agora sem mais delongas, vamos direto. Qual o próximo? Tunket. 900 mil galera. Você consegue ele depois que você pegou todos os monstros de armadura. nada demais, só bater mesmo. Foi de ralo. Defensa esfera. Vamos pro décimo monstro agora. Agora. Depois é o Fafnir. É o Dragão. Automaticamente depois que você pegar todos os dragões ele vai aparecer. Um milhão e cem mil de força. Só bater galera. Só bater. Bora. Mais um. Mais um. Mais um. Beleza. Matamos aí galera. Vamos pro próximo logo. Décimo primeiro. Slip. Sprout. Acho que é assim que se fala. 98 mil de força galera. Um ataque só. Vai de ralo. Adquira ele depois que você pegou todos os fungos. Ele vai aparecer. 5 golpes galera. É o suficiente pra gente matar. 3. Vai crescer um pouquinho. Cuidado que ele pode se auto. Seu. Destruir aí. Entendeu galera. Cuidado. Agora vamos. Para o Juggernaut. É. Depois que você pegou todos os monstros aí. Com chifres aí. Você vai adquirir ele. Seu monstro orarino. Ele tem. 1 milhão e 200 mil de HP. Só bater mesmo. Mais acabando já. Ele é meio lento galera. Então. Fica bem. Tranquilo. Agora. Vamos para o último monstro. Ironclade. É. 2 milhões de HP. Tá galera. Depois que você pega todos os gigantes de ferro. É. Ele tem um contra golpe aí. Um pouquinho chato. Mas. Se você estiver bem ágil. Você vai se esquivar de praticamente. Todos. O jogo. Com quase amother. Com quase a dia. Na passada. É. Renaissance秋ist. Queira. Com quase. 26. Esse lugar. É tudo bem. O jogo. O jogo. O jogo. Dois. Dois. So. Como. Vamos lá. HP alto, mas... Só ir batendo, galera. Nada de mais. Tem esse contra-golpe aí. Esse golpe dele aí tira um pouquinho de dano. Mas... Se estiver bem equipado, tranquilo. Vou continuar batendo, galera. Acho que não vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não, vou continuar batendo mesmo. Vamos ver se consigo matar logo ele. Acho que dá pra... Dá pra segurar. A gente tá bem mais ágil. Ele só aparece lá embaixo. Pra bater de novo. Tá quase morrendo já, galera. Não sei se mais uma, mais duas. Vamos ver. Beleza. Matamos. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Vou mostrar de novo o nosso... Estado aí. Beleza? Todo mundo 255. Aí. Espero que vocês tenham gostado. Favorite a gente. Dê um like. Se inscrevam no canal. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.